Você sabe quem é realmente o player Anon? Sabe ele dizer que PUBG Mobile usa lugares reais? Quais lugares então? Você pode achar que já conhece tudo sobre PUBG, mas eu duvido que o que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Mesmo os mais fãs de todos vão saber tudo. Tá lançado o desafio, assiste até o final. Bora ver se você é bom mesmo, vamo lá! Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Tu tá ligado no PUBG Mobile, né? Eu já falei dele aqui até do PUBG em geral em outro vídeo. Mas eu voltei aqui pra falar um pouquinho mais, lógico. Eu tô a fim de te desafiar. Você sabe tudo sobre a franquia? Você realmente conhece PUBG Mobile? Já jogou? Você sabe, sei lá, quem é esse tal de player Anon que tá no título do game? Isso muita gente já sabe, mas acredite ou não, tem sim uma galera que não faz ideia de quem esse cara é. Eu percebo isso falando, quem é esse player Anon? Ah, nunca nem vi. Então se você faz parte dessa galera, vem comigo que você vai saber tudo, ok? Mas antes não se esquece, se inscreve no canal, porque é sempre importante saber que você tá aqui, sempre pra ajudar a gente com inscrição e com o like. Obrigado, vamo lá! Galera, é o seguinte, eu vou começar a partir de agora a lançar alguns desafios pra vocês. Alguns fatos e curiosidades sobre PUBG Mobile. Vamo ver se você sabe, conhece essa franquia legal. Vai marcando seus pontos aí, vamo ver se no final você casca grossamente. Você já jogou, não já jogou? Então vamo ver. Começando com PUBG Mobile, que tá mais leve. Olha, isso é uma novidade recente do PUBG Mobile que vai até, porra, facilitar a tua vida pra caramba se tu tem um celular mais humildão, olha o celular humildão. O jogo tá segura, 70% mais leve na Google Play. Isso aí que eu tô falando galera, 70% mais leve. Galera, PUBG Mobile é o Battle Royale pra celulares com os gráficos mais realistas de todos. Ele tá de graça, tanto no iOS como no Android. Mas essa novidade aqui é exclusiva da loja da Google. Nessa nova temporada do game, chamada de Metro Royale, o PUBG Mobile ganhou uma atualização que deixou ele bem mais leve, tá? Com isso o PUBG Mobile vai rodar de boas e vai exigir muito menos do teu celular, tipo muito menos mesmo. O game já tá numa temporada nova que inclui todo um novo modo, novos desafios, cenários e por aí vai. Isso fora tudo que o jogo já tinha, incluindo o novo mapa de Leaf, que é exclusivo do PUBG Mobile, e que eu já falei em outro vídeo, ó, tá aqui. Esse mapa tá bem completão mesmo, dá uma olhadinha aqui se você quiser ver, tá? Com essa atualização o PUBG Mobile vai rodar lisinho no teu celular. Ah, Peter, mas é fácil pra você que tem um celular bonzão, né? Você não tá entendendo. A parada é que o game realmente ficou mais leve e melhor, tá? Ele tá customizável e agora você pode escolher os pacotes extras que quer incluir no seu game, indo de acordo com o que você quer e com o que o seu aparelho pode suportar. Se liga nos tamanhos do PUBG Mobile agora, ok? Se o seu celular é mais assim, digamos, humildão, nem mais assim, mais tranquilo, né? Você vai conseguir baixar o game com 600 MB, fora 270 MB de pacotes extras. Já se o seu aparelho for mais parrudo, aí vem os 600 MB, mais 530 MB ou 270 MB. Você pode escolher. Assim você não precisa ficar se preocupando lá com aqueles downloads extras que você não queria baixar e sair jogando à vontade. Então não vai ocupar o espaço todo que tava ocupando no teu celular. Agora você pode me desafiar pro tiroteio com o teu celular. Você vai encarar? Você pode estar olhando pra mim e falando assim, pô, o peito eu pego e faço. Eu tô te falando. Eu tô jogando e eu vou mostrar pra vocês que eu joguei mesmo no final desse vídeo. E eu vou passar o rodo em qualquer um. Eu não aceito esse tipo de desafio pra mim, hein? Eu sou o último ali na arena, rapaz. Para com isso, hein? Vamos lá. O PUBG Mobile faz mais sucesso que a versão de PC. Pois é, galera. Por incrível que isso possa parecer, o PUBG Mobile superou o PUBG original de PC. Pra você ter noção, em 2019 foram registrados mais de 400 milhões de jogadores registrados e por volta de 50 milhões de jogadores ativos na versão do celular. É muita gente. Já na versão de PC registraram só por volta de 8 milhões de jogadores ativos todos os dias. Pois é, né? Mobile é outro nível. Mas não é que a versão de PC seja ruim. É só que PUBG Mobile é mais acessível. Todo mundo consegue. Dá pra jogar em qualquer lugar. É de graça. E agora com essa redução de tamanho, pô, aí que a galera vai jogar pra caramba, né? Os mapas são baseados em lugares reais. Todos os mapas do PUBG e PUBG Mobile são fictícios. Eles não existem. Mas tem sim elementos nesses mapas que são baseados em lugares da vida real. Por exemplo, Erangel, que é basicamente o mapa principal do game. É baseado na Rússia. E tem lugares baseados inclusive em Chernobyl, as montanhas de Dagestan e a cidade Yasnaya Poliana. Isso porque eu só tô falando de alguns, tá? Tem mapa baseado no México também, Mar Mediterrâneo e por aí vai. Essa tu não sabia. Pode marcar aí que... zero. Nessa eu não sabia essa. PUBG Mobile é feito por uma empresa diferente. O PUBG normal é desenvolvido pela PUBG Corp, que é uma subsidiária da empresa Bluehole. O PUBG Mobile é diferente porque ele tá na mão de uma empresa chinesa chamada Tests & Games. Essa empresa entrou na brincadeira e isso facilitou o PUBG não só de entrar pro mercado de games mobile, mas também de entrar no mercado chinês também, olha isso. Quem é o PlayerUnknown? E agora é a hora da verdade. Afinal, quem é esse tal de PlayerUnknown? O verdadeiro nome desse cara, que eu sei que muita gente sabe, mas muita gente não sabe, o nome verdadeiro desse cara é Brandon Green e ele é um gamer irlandês e o criador do PUBG original. Antes do PUBG ele fazia vários mods pra outros games, inclusive mods que traziam modos tipo Battle Royale pra esses jogos aí, tá? Ele jogava muito online e o nome PlayerUnknown era o nick que ele usava nessas partidas aí. O cara pegou toda essa experiência fazendo mods e criou o próprio game dele que ficou chamado de PlayerUnknown Battlegrounds, ou PUBG. É, dos mais íntimos. E claro, isso foi no início de tudo o que levou à criação do PUBG Mobile, que é o assunto desse vídeo aqui. E aí, você sabia que era o PlayerUnknown? Você é do time que sabia ou do time que não sabia? Tem que ser honesto, comenta aqui embaixo também, né? Só pra reforçar aqui, se você quer aproveitar a atualização do PUBG Mobile que deixa o game mais leve, essa atualização é exclusiva da Google Play. Se você tem um celular iOS, a parada ainda não chegou por lá, ok? Mas quem sabe um dia chegue. Não esquece, galera, o game tá 70% mais leve e você pode customizar o pacote extra e assim vai economizar bastante espaço pra jogar à vontade. Agora, não tem desculpa pra não jogar mais, tá? É de graça. De graça. O PUBG Mobile é um dos melhores games Battle Royale que você pode achar por aí, na boa. Principalmente no celular. Vai pro mim, aproveita essa atualização, baixa o game e cai dentro das batalhas. São vários modos de jogos irados aí pra você jogar sozinho ou com a sua galera. E como é mobile, dá pra jogar onde você quiser. Agora não tem desculpa. Baixa o PUBG Mobile que tá levinho e joga o melhor Battle Royale pro celular. E eu falei que eu jogo, não falei? Falei que eu joguei. Você quer conferir? Tá lá no meu canal Peter Aqui. Tô eu jogando casca grossamente. Vocês vão ver que não tem falha, rapaz. Uma vez ou outra eu levo um tiro, lógico, mas só pra agradar você. Eu também vou deixar a galera achar que eu sou também o melhor de todos. Eu não faço isso, eu começo devagar. Dá uma olhadinha, vai lá, o link tá aqui embaixo também na descrição, vai lá pra me assistir também a jogar. E ó, se prepara que se você me desafiar, eu não vou perdoar porque eu vou ser meio inscrito. Desculpa. Desculpa, eu sei que você pode ficar irritado com isso. Eu vou te atropelar. Obrigado de verdade. Não esquece agora, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque você não vai perder o próximo vídeo, lógico. Tamo junto sempre, galera. Vocês são fera demais. Até a próxima. Fui! Tchau! 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 Obrigado.